Fala aí galera, beleza? Espero que sim, boa noite a todos e vamos aqui para o nosso react da madruga. Hoje assistindo aqui o Jazz No Limit, ele é o 13º Farams do mundo, cara. Farams, eu acho que vai ser legal fazer esse react porque o Farams tem uma gameplay diferente, é um herói pouco utilizado aí na comunidade e eu acho que a gente tem muito a ver, talvez, o potencial do herói, beleza? Gostaria de pedir para você deixar aquele like, se possível compartilhar, caso você tenha algum amiguinho online aí, né? E o Faramão vai mid, cara. Eu, ultimamente, venho até jogando bastante de Farams, cara, ele está usando o emblema mágico de queimadura legal, começou pela bota, vamos ver o que vai rolar, cara. O time está interessante, o time dele tem um cajão que é muito bom, né? Um cajão mago, por sinal, curioso, usando aí um emblema de comprar item mais barato, uma cagura também, com emblema mágico, urano e uma carry, enquanto do outro lado temos a Iwalfa, que é bastante popular também, francão, um Harley, Shaw e Granger, cara. Rapaz, eles vão invadindo a Jumbo, rapaz, e já pescaram o kill ali para cima do Franco. Muito interessante, eles fizeram uma jogada bem legal, porque quando o Faramão está nesse modo, galera, como vocês podem ver, quando ele está naquele modo fantasma dele, ele tanca bastante dano físico, certo? E ele, na medida, olha lá, quando ele passa dentro dos adversários, ele causa um dano. Nossa, cara, linda, velho. E essas correntes seguram o inimigo, cara. Ele tem um aumento de velocidade, então ele tanca mais quando ele está nesse modo, e ele também causa um certo daninho baixo. E ele joga essas correntes, e essas correntes ficam grudadas no adversário. Ele tem que passar no inimigo, se ele passar no inimigo, ele deixa essas correntes. Na medida que a skill vai acabando, essas correntes puxam o adversário. Novamente, o time vai tentar invadir a Jumbo. Vai lá, o Faramis tem um dano mágico também muito curioso. Ele já fechou um item ali, a botinha, e aparentemente ele vai tentar fazer o Cetro Relampo. Rapaz, vai causando muito dano, e o Faramis consegue pegar mais um kill aí juntamente com o Urano. Um início de jogo muito interessante. O Faramis já pegou dois kills e três assistências. Teve um início muito bom. O Carleizão chegou nas costas ali, acabou focando errado. O Alpha também deu uma focada meio ruim, mas... Eita, rapaz, agora a Kagura chegou juntamente com o Faramis e acabou descontando os kills, né? Parecia que ia dar ruim para o último do Faramis. Mas, a Kagura chega a salvadora e consegue garantir mais uns kills. Rapaz, o Faramis já pegou três kills e quatro assistências. Nossa, se liga lá, a corrente, aí a corrente puxa o adversário e causa mais um daninho, né? Outra coisa bem interessante é que o Faramis, quando ele mata os Minions, né? O adversário, ele deixa esse espirituzinho assim, esse fantasminha. E quando ele pega, ele acumula esses fantasminhas, ele regenera a vida e na medida que ele acumula esses fantasminhas, ele acaba ressuscitando mais rápido, né? É lá, ele conseguiu usar as correntes, conseguiu prender o Alpha, o Alpha tentou recuar, a corrente puxou o Alpha e eles finalizaram. E uma coisa que eu achei interessante, cara, porque o Faramis junto com o Uranus, ele... O Uranus tanca muito, né? O Urano, o problema do Urano, cara, é que ele não tem skills de defesa, tipo, ele não dá um stun no controle de grupo. Mas, se brincar, ele é um dos tanques que mais tanca, se não for que mais tanca, principalmente quando ele fecha dois, três itens. E vocês podem ver que o Urano fica sempre muito colado com o Faramis, né? Então eles tentam aí bastante, causar bastante dano mágico a queimar roupa, né? Finalizaram o Franco ali, sei lá, pela milésima vez, mano, o Franco já morreu três vezes. Caramba! Esse cara deve tá puto. Opa, o Shou fez uma play ali pra cima do... Olha, ninguém mais conseguiu fugir, agora o Shou tá sendo focado, mas sendo finalizado, dificilmente vai conseguir fugir. E o Urano consegue garantir mais um kill, rapaz, o Faramis participou de todos os kills até o momento. Ele agora, afinal, não tinha que conseguir utilizar o ult dele, ele acabou ressuscitando a Kerr, mas aí o time inimigo acabou recuando, né? E a Kerr foi finalizada, beleza. Novamente o Faramis tá querendo lutar na Jumbo inimiga. Pelo que eu tô vendo aqui, o Faramis tá fazendo o relógio do destino. É um item muito bacana, até porque o Faramis, cara, ele é um herói muito bom, mas para o late game. Hum, rapaz, ele foi tirado muito bom, quase que o Harley foi finalizado. Agora o Faramis finalizou o Harley na ult. Mas agora o Faramis, que acabou falecendo. O Faramis que já morreu... O Faramis, o Urano, perdão, o Urano acabou sendo finalizado. Morreu três vezes também, mas participou de nove kills e de duas assistências. Rapaz, o Faramis também, eu acho ele um herói muito estiloso, cara. Eu acho, em geral, ele um herói muito estiloso, tô curtindo a play. Não, ele tá tentando roubar aqui, é lindo, beleza, roubado de boa. O Franco tá ali, tá com medozinho, tá, o Franco tá com medozinho, tá, o Franco tá com medozinho. Eita, medinho nada, rapaz. Mas, finalmente, conseguiu puxar ele e... O Faramis optou, conseguiram finalizar o Franco novamente. E o Granger não conseguiu finalizar ninguém. E, por sinal, ele que foi finalizado aí pelo Kaja, cara. O Kaja vai tentar fazer uma graça, vai tentar finalizar ali. O Harley não conseguiu, ele não contava que o show ia aparecer. E finalizaram o Kajão. Eis que a torre do top do bot já caiu. O time do Faramis tá indo muito bem. O Faramis que participou de todos os kills até o momento. 4 kills e 9 assistências. Agora, pelo que eu tô vendo, eu acho que o Faramis tá fazendo um novo item de penetração. E quase que o Franco rouba a Turton. Mas eu acho que o time tá faltando muita comunicação aí. Entre o time do Franco e o time do... Tá faltando muita comunicação entre o Franco e o time dele, cara. O Franco tá ficando muito sozinho, já morreu 5 vezes, tá fidando a rodo. O time dele não tá acompanhando. A situação tá bastante crítica pro time do Franco, porque... Nessa altura do campeonato que o Franco tá lá, o Faramis dele tá ridículo. E se ele já tava morrendo com facilidade, a tendência é ele morrer mais. Porque na medida que os adversários vão fechando itens, ele vai ficando cada vez mais papel, né? O Franco tentou fazer uma play ali, não conseguiu. O show foi finalizado, tá virando snowball aí. Opa, finalmente o time adversário conseguiu levar uma torre. Mas a Carol juntamente com o Kaja finaliza o Harley e finaliza também o Alpha, cara. Situação bem crítica. Agora, finalmente, que o Faramis não participou de um kill, né? Ele participou num total de 15, cara, bem rápido. Tipo, 6 minutos, 15 kills é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas ele não participou desses dois últimos kills, né? Tá muito interessante. Vamos olhar o farm. Ele tá com 4.300. É o maior farm da equipe. Não, o maior é da Carrie ainda. O maior farm da equipe adversária é do Alpha com 3.600. 2 kills e 3 muertes. Agora, a Carrie foi finalizada no top lane. O Faramis tá formando de boas. Faramis, cara. Se você vem por tabu, vale a pena usar o Faramis. Cara, o Faramis é um bom herói, cara. Eu tenho algumas partidas com ele. Gosto dele, mas eu acho que ele tem... A comunidade sinta um certo preconceito com ele, sabe? Mas eu não acho ele tão ruim, não, cara. Vocês podem ver, ele tira muito dano. Ele vai usar o Eliminar e vai finalizar. Ela finalizou, tá vendo? Ele tem muito dano, cara. Ele tem até uma certa facilidade pra matar heróis, de certa forma, papel. Ele consegue dar uns 3, 4k de dano. Muito bom, sabe? Porque ele consegue tirar na skill, né? Ele consegue tirar na passiva do Fantasminha lá. E ele consegue tirar dano também na queimação do emblema. E ainda tem o Eliminar. Então, por isso, ele acaba tendo um dano muito bom. Ah, você pode ver que esse aqui dele tá tirando 700. Meus Minions. O Alpha agora vai finalizar. Agora, provavelmente, ele vai morrer. Acho que ele vai ultar. Vamos ver. Ele ultou, beleza. Ele morreu, mas ele ultou. Agora ele volta. Ele acabou usando 2. Na minha opinião, ele tinha que ter usado a 1 pra ter acorrentado o Alpha dentro da ult dele, sabe? Então, isso aí é até uma certa entrega. Dica, sabe? Tipo, é uma dica. Quando você for ultar com o Faramis, você tem que passar o Fantasminha em cima dos adversários. Por quê? Porque as correntes vão aprisionar os adversários dentro da sua lute, entendeu? Acho que é um dos grandes problemas dos Faramis por aí. É que eles não fazem isso. Mas é assim, lógico, também não é fácil. Mas eu acho que ele é um herói muito louco, assim, de fisionomia, de gameplay. Eu acho muito interessante, cara. Rapaz, o Frank conseguiu dar uma puxada ali. Parece que vai pra Valo Faramis. Ele vai morrendo novamente. Foi finalizado, mas ele conseguiu ultar. Ele voltou em forma de Fantasminha, mas ele aparentemente não vai conseguir fazer nada. O time dele continua fazendo uma treta ali. E ele, em seu último ato, tentou levar o Grandeur, mas não conseguiu. Mas o seu time sim conseguiu. Beleza. O show tentou dar uma avançada na wave. Ficou com medo. Vai ter que voltar à base. O Faramis morreu duas vezes. A Káborá tá jogando extremamente bem também. O Kaja também. E o Urano também, cara. Legal. Vamos para nove minutos de partida. Rapaz, a Káborá tá jogando de sombra de uma... Não dá, não dá, não dá. O Harleyzinho vai finalizando a Káborá... Vamos ver o farm do Fran. Complicado, 3.500. Em comparação com o Urano, vocês podem ver que o Urano tem mais de 2.000 de farm na frente dele. Então, essa diferença de 1 item... Basicamente, essa diferença de farming é 1 item de diferença. Eita, rapaz. Novamente, o Faramis, ele é focado... Por sorte ali, ou probabilidade, sei lá. O Franco consegue puxar o Faramis. E novamente, o Faramis é finalizado. Rapaz, a Káborá tá entrando com uma ignorância. Ele já conseguiu um double kill. Ainda tá indo pra cima. Tá em busca do Manny. Será que vai conseguir? Parece que não. E o Faramis, ele morreu 3 vezes seguidas, né, cara? Ele tava jogando super bem. Aí ele morreu. Aí o Franco puxou, ele morreu. E agora ele morreu de novo. E o Franco deu 3 assistências, velho. As 3 vêm em cima do Faramis, mano. Olha o louco. O Inversão vai tentando uma respirada na partida. O Faramis nasce. Já deve estar bem bravo, né? Bem que eu falei, né? O Faramis, ele fez... Ele fez Relógio Destino, Penetração. Agora ele deve estar fazendo... Acho que o Cetro Relâmpago, talvez. É, talvez seja. Eu acho que é. E o Faramis, ele é suporte, né, cara? Mas, normalmente, se faz uma build full mago nele, cara. Eu já tive umas partidas muito boas de Faramis. Eu posso até trazer aqui pro canal. Eu tenho umas partidas legais gravadas, cara. É, estamos em um momento da partida que já se pode fazer Lorde, né? Não sabe se o time inimigo vai contestar. Tem três do time inimigo no top. Aparentemente, eles vão levar aquela torre lá. O Francão vai sendo focado. Só que, né, ele conseguiu fugir, beleza? Parece que não vai ter contestação por parte do time inimigo ainda esse Lorde. Tentou fazer uma graça ali o Granger, mas a carga foi lá e cortou o barato dele. E eles fazem aí o Lorde sem contestação. Beleza. Então, beleza. Ah, o time inimigo levou uma torre, mas perdeu o Lorde, né? Agora vão ter que parar o Lorde com o Super Minimums. E um time bastante fidado aí, eu diria. A carga tá formando bem alto, cara. Tá causando um dano monstruoso. Faramis participou de 24 kills de 27. Muito bom, né, cara? Tá desempenhando um papel em time muito bom. É, ele fez o Cetro Relâmpico. Beleza. Agora ele tá fazendo mais um leap. Talvez pode ser um Porta Pura. Pode ser... Outro tipo de penetração. Vamos ver, né? O Harley vai chegando ali na Black Line. Mas não vai virar nada. O show conseguiu até focar a carry, mas ela usou o edge. Acabou tankando. O show parecia que ia fugir, mas o Faramis chegou. E usou o Eliminar dele. Finalizando assim o inimigo, cara. O Faramis lutou ali, beirando o Nexus inimigo. O time inimigo vai caindo um por um. E eis que chegamos ao final da partida, cara. Uma partida bem gostosa para o time do Faramis, né? É o que a gente espera de um topo mundial, né, cara? Por quê, galera? Porque eu vou mostrar pra vocês como que eu seleciono a partida. TS, olha, é o time do Minter, né? Eu tô zoando, né? Mas o clã do Winter é TS também, se eu não me engano. O ST. Ah, não. ST, TS. É o do Lornote, caralho. O Faramis representou, aí, mano. Não, 40 mil de dano. Tancou 44 mil. 4 mil de dano. Ele participou de 27 kills de 30. Andou extremamente bem ali. Foi um duo muito interessante com o Urano, cara. Achei um duo bem interessante, mano. Um duo de roubar de ângulo e tudo, né? Eu acho que do outro lado também tinha um francão bem cansado. Um zero mais ou menos, né? Mas é isso aí, galera. Se possível, dá aquele like, dá aquela compartilhada. Então, galera, olha como eu tô assistindo as partidas. Eu acho que dessa maneira é mais legal, porque nem sempre os caras vão jogar bem, sabe? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui em live stream pelo herói. Eu seleciono o herói que eu tô a fim de assistir, por exemplo. Vamos dizer que fosse o Heritage. E aqui o jogo me mostra. Atualmente temos o top 6 mundial jogando, entendeu? Aí se eu fosse na Kadita, temos o top 3 mundial jogando. Aí eu vou lá, clico e assisto. Então foi isso que eu fiz nas partidas aí com os outros heróis, como o Shogu, o Seandarot. Então por isso que às vezes eles podem perder, porque é ao vivo, sabe? Eu acho que assim é mais interessante do que, por exemplo, o Shou. O Shou jogou extremamente mal e perdeu. E querendo ou não, essa é uma realidade. Nem sempre porque o cara é top mundial ele vai ganhar ou coisa do tipo. Então eu acho que às vezes quando eles perdem, o Thorna gameplay é até um pouco interessante, engraçado e tudo mais, sabe? Então é isso daí, esse daqui é o método que eu tô fazendo. Então às vezes vocês falam, ah, assiste o fulano de tal, fulano de tal. Mas cara, se o fulano de tal não tiver online aqui, eu acabo que não vou assistir, sabe? E vocês me falam, assiste no canal tal. Mas aí obviamente que lá no canal tal vai ter uma play que ele regaçou aí. E acaba não tendo muita graça, acaba tirando o elemento de surpresa, sabe? Então eu acho que uma coisa que é legal é que nem se eu vou trazer plays que os caras vencem. Eu acho que isso que é a parada interessante, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Valeu aí e falou. Fui, mano.